Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui para iniciar mais um episódio desta série de província de Riviera. Se você gosta dela, peço por favorzinho que deixe seu like aqui no comecinho do vídeo e caso você ainda não seja inscrito, considere a opção de se inscrever e ativar o sininho também, beleza? Se você quiser e puder, obviamente, tem a opção do Pix que aparece aqui no QR Code e também tem na descrição. Estamos aqui acompanhando imagens aleatórias, aleatoriamente na Avenida Rivierense. Está com um congestionamentozinho aqui, mas ele tem um motivo, tem uma explicação do porquê desse congestionamento. Bom, vocês podem ver que eu estendi aquele bairro, aquele loteamento que a gente fez aqui. A gente tinha feito mais ou menos até aqui, até o segundo quarteirão, eu fiz mais dois quarteirões aqui para trás. E um pouquinho mais para cá, está vendo? Bem, a intenção é manter esse tipo de loteamento até aqui. Aqui a gente tem meio que uma avenida manual, uma rua vai e a outra vem. Na verdade, todo esse bairro é assim. São ruas, uma no sentido, outra no outro sentido. E o quarteirão acaba sendo esse círculo assim. Até aqui, até aqui mais na frente, na avenida, é desse jeito. Então, eu não sei se eu vou manter esse padrão para cá. A gente vai ter que ver qual vai ser a ocasião. Enfim, a maioria desses loteamentos aqui são todos residenciais. E aí, quando você dá play, todo mundo chega ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo agora. Galera, tudo chegando. E se eu abrir aqui para ver de onde a galera está vindo, muita gente vindo de fora do mapa para esse bairro aqui. Aí, eles pegam esse acesso aqui da direita, que a gente tem. Pegam esse acesso aqui da esquerda. E todos se encontram aqui na avenida Rivierens. Por isso, esse trânsito aqui, em um dos sentidos. Bom, e eu deixei um quarteirão aqui no meio vazio para a gente fazer um parque, né? Eu acho que pode ficar legal um parque bem aqui. Vamos matar a saudade do bairro aqui. E pegar a vista de uma primeira pessoa. Vamos pegar da Piper Harris. Ela é uma adulta sem estudos. E agora ela está relaxando, né? Do primeiro turno de trabalho. Ela mora... Será que ela mora aqui? É, ela mora bem aqui, ó. Bem pertinho. Ela é guarda aqui na delegacia, né? Aqui no mesmo bairro. A gente tem... Não, na delegacia não. Ela é guarda nesse escritório. E ela está indo. Vamos ver para onde ela está indo. Ela está vindo aqui para esse prédio aqui de trás. Eu acho que no último episódio não tinha esse prédio aqui, né? Eu coloquei ele em off. Esse aqui é o... The Schofield. Schofield. E é um prédio que... Enfim. Ficou bem legal aqui, né? Na avenida aqui nessa esquininha. Então vamos lá, senhorita Piper. Vamos acompanhar aqui a sua caminhada. Uma caminhada tranquila. Uma caminhada de boas. Ali, à esquerda, ainda não temos o parque. Mas logo, senhorita Piper, o prefeito de província de Riviera vai mandar fazer um parque aqui nesse quarteirão. E te dará uma opção a mais de lazer. Olha o skyline desse futuro parque, hein? Vai ser um parque legal, vai ser um parque bonito. Bom, deixa eu acelerar um pouquinho aqui a velocidade, senão a gente vai passar o episódio inteiro na vista de primeira pessoa dela. É um espaço legal, um espaço bacana. Bom, quando a câmera vira ali para o resto da cidade, né? Fica com um FPS bem baixo. Bom, o legal é que esse ficou um bairro bem movimentado, né? Tem bastante pessoas aqui trafegando, né? Nas esquinas. Carros também passando aqui numa boa. Galera sentada aqui na fachada dos prédios. Ficou um bairro bem bacana, bem agradável. As pessoas caminham aqui pelos bequinhos aqui no interior dos quarteirões. E, enfim, essa é o nosso novo bairro que eu preciso dar um nome. Bom, vamos ver aqui no nosso último vídeo qual foi a sugestão da galera aqui de nome. Bom, não tem ninguém sugerindo o nome de bairro, né? Deram o nome para a avenida, mas para o bairro eu não estou vendo. Bom, então sugestão de nome para o bairro aqui, tá? E aí vai já ser um combo, tá? Essa parte aqui vai ser bairro X do Norte. E aí eu vou fazer um outro bairro aqui que vai ser o bairro X do Sul, né? Vai ser o mesmo nome, só que um vai ser do Norte e outro do Sul, porque ele continua aqui o mesmo layout de grid, né? Então vamos dividir o bairro em dois, um do Norte e o outro do Sul. Bom, vamos começar a planejar isso aqui então. Vou pegar uns caminhos. Esse caminho aqui mesmo de asfalto, deixa eu ver o tamanho dele, de 4 metros. Acho que tá bom, tá? E aí eu vou fazer um layout mais curvo. Saindo daqui, vindo para cá, retornando aqui e vindo para cá. Aí eu ajeito os caminhos aqui com a calçada, para não ficar tão distante assim. E depois disso eu vou concretar, né? Para ficar metade parque e metade praça. Só que eu vou concretar só desse lado aqui, ó. Pois aqui teremos uma praça e do outro lado um parque. Pronto. Aqui na parte de grama eu vou fazer uns caminhosinhos também, mais soltos, mais aleatórios. E agora eu vou pegar esses Curb Network e vou fazer um paralelo aqui com o Network Multi-Tool. Para a gente fazer meio que um círculo em volta aqui desse caminho. Dei um Enter e aí eu vou fechar um círculo aqui, ó. Vamos ver se vai ficar legal, né? Tô inventando moda aqui. Beleza. Acho que ficou legal. Aqui no meio eu vou colocar um canteirinho de grama com círculo também. E vamos ver agora as opções de decoração. Bom, dá pra colocar um coreto bem aqui, com uma fonte d'água aqui na frente. Colocar uma estatuazinha aqui. Será que fica legal? Estatuazinha aqui no meio da praça. Subi ela um pouquinho mais. É, acho que tá legal. E alinhar aqui com o coreto, né? Pra ficar pra frente. Beleza. Também temos uns banquinhos aqui que podemos colocar. Afinal, pras pessoas curtirem aqui à vista, elas têm que ter lugar pra sentar, né? Aqui eu vou colocar desses banquinhos aqui, onde a galera joga dominó. Vou colocar esses quiosquinhos aqui, ó. Que na verdade são as banquinhas de jornais, né? Pronto. Tá aí a praça dos velhos alimentar os pombos. Agora eu vou colocar vegetação nisso aqui. Vegetação aqui nesse círculo. Vegetação aqui nessas beiradas de caminho também. Flores. E aqui uns brinquedos, né? Pras crianças que moram aqui nesse bairro ter um lugarzinho pra elas curtirem também, né? Fazer um espacinho aqui de playground. Balanço. Famosos trepa-trepa, né? Tá aí, ó. Ficou um espacinho legal aqui. Espacinho bacana. E é isso, meus queridos. Ficou assim. Ficou um espaço bem completo, né? Acho que ficou legal. Acho que ficou bacana. Ó, acrescentou bastante aqui na vista do quarteirão. Vamos pegar alguém que... Ah, esqueci de fazer os caminhos invisíveis, né? Se não tiver os caminhos invisíveis aqui, eles não vão andar por dentro da praça. Então vou fazer aqui, ó. Pronto. Agora sim. Então imagine a seguinte situação. Você mora aqui num desses apartamentinhos. Você desce. Você tem essa calçada aqui bem frequentada, né? Movimentada. Tem um comérciozinho aqui no térreo. Você pode tomar aqui o seu cafezinho da manhã. E, enfim... A fachada aqui, ó. Não há recuo. Ela dá direto aqui na rua. Então aumenta a sensação de segurança de se caminhar por aqui. E aqui do lado você já tem um parque, né? Um parque aqui da cidade. Pra você poder desfrutar. É assim. Tá aí. Ler um livro. Enfim. Acho que ficou bacana. Vamos pegar aqui esse caminho. E vamos explorar aqui, ó. O interior do parque na vista. Que alguém teria, né? Algum transeunte, ó. Aqui a estátua que a gente colocou. Os apartamentos. Imagina também quem mora bem aqui nesse apartamento, né? Tá morando bem. Cara, eu nunca tinha feito um bairro assim. No Cities Skylines. E confesso que me agradou bastante o resultado, tá? Tô bem animado. Bem contente aqui com o que se tornou esse bairro aqui. Que vocês vão dar um nome. Mas então é isso. Vamos agora para outra parte da cidade, né? Vamos deixar um pouquinho de lado essa daqui agora. E vamos voltar para a nossa região aqui, ó. De Prefeitura. Tá? Eu fiz algumas mudanças em office, tá? Nas avenidas. Aqui na Avenida Rivierens. Vocês falaram que não tinha proteção para o ciclista, né? E aí eu coloquei um calço aqui, ó. Que separa o asfalto da faixa de ciclismo, tá? Eu utilizei o Intersection Marking 2 para colocar. E enfim. É uma proteção ao mais realmente aí para os ciclistas, tá? Nessa avenida de cá da nossa prefeitura eu também mudei algumas coisas. Agora a ciclovia passa aqui do lado. Aqui tem a linha de bonde. E tem as duas faixas para carro, né? Essa daqui indo e essa daqui voltando. Eu passei uma rua aqui também, ó. Uma rua aqui que vai passar por dentro do parque mesmo, tá? Esse parque aqui que a gente vai ter o parque dos poderes. E aí ela vai sair aqui. Enfim, é uma mão indo, a outra voltando. Tem ciclovia também. Ela sai aqui. Aqui eu fiz um acesso, ó. O camarada que estiver aqui e ele quiser pegar para esse sentido de cá. Ele tem um acesso aqui, ó. A opção de dar o retorno aqui, ó. Dar o balão. E foi bem complicado fazer isso. Mas porque vocês não têm ideia do tanto de nó que tem aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó. Olha o tanto de nó, um coladinho com o outro. Foi bem difícil de fazer isso aqui. Mas acabou que ficou bom. Que deu certo. E eu tentei fazer o mínimo estranho possível, tá? Então aqui o carro pode passar. Pode passar aqui o bonde também nessa parte, tá? E pode passar aqui a ciclovia. E eu até tracejei ela aqui. Enfim, fiz o máximo que eu pude para ficar agradável. De se ver. Inclusive tem dois nós aqui. Um bem pertinho do outro. E fica meio difícil de mexer um pouco. Mas eu achei que não ficou ruim, não. Achei que ficou bom. E aí o camarada consegue dar o retorno aqui. Aqui também tem, ó. Cruzamento de um lado para o outro. Aqui temos duas faixas de pedestre. Que vão dar acesso aqui à prefeitura. Já eu comento ela. E aqui também temos acesso de um lado aqui para o outro. E aí essa avenida manual segue até lá embaixo. E na prefeitura, né? Olha que legal que ficou esse espaço aqui na frente dela. Eu testei isso aqui que eu nunca tinha utilizado. Que são os Surfaces Network. Na realidade aqui, ó. Até ativar a ferramenta topográfica. Eu elevei a prefeitura. Eu deixei ela mais alta, tá? E, enfim. Ficou aqueles barrancos que você já conhece. Só que eu tampei ele com o Surfaces Network. E coloquei essa escadinha aqui. Porque a prefeitura estar num nível mais alto, né? Passa aquela sensação de imponência. E foi isso que eu quis. O Surfaces Network nada mais é. Para quem não conhece, ó. Essas opçõezinhas aqui que eu estou inscrito. Que você pode simplesmente riscar aqui um blocão. Não precisa ser de concreto. Pode ser de grama, de terra, enfim. E você consegue subir, descer e colocar onde quiser. E isso é bom para tapar os barrancos. Bom, agora eu quero fazer um pouquinho da infraestrutura para o lado de cá, tá? A gente tem aqui no subterrâneo a continuação da nossa via expressa, né? E ela vai passar aqui por baixo e vai sair aqui atrás da nossa prefeitura, né? Mais ou menos o que acontece aqui na Câmara Municipal, né? Ela sai aqui por detrás. Então vamos já fazer isso aqui. Vamos estender mais ou menos aqui e trazer aqui para o nível do solo normal. Bom, exatamente assim. Ah, me deu um toquezinho aqui porque ficou desincronizado, ó. Não está certinho com a prefeitura. Ah, não. Vou ter que consertar isso aqui. Agora sim. Agora sim. Agora está saindo aqui certinho. Só que a intenção aqui é que aqui ainda continue mais rebaixado. Que aqui tenha uma rotatória. E aí aqui a gente conecta essa rodovia aqui. Pronto, agora a gente já tem uma saída do lado de cá. Só que a rotatória também tem que ficar num nível baixo aqui, ó. Para esse nível de cá. Pronto. Então a gente continua agora nessa rodovia pra cá, né? Pra dar acesso à zona norte da cidade. Pensando em fazer uma região de carga aqui nessa zona norte. Pronto, fiz a conexão aqui com a rotatória. E aí vou fazer uma rampa, né? Pra gente subir num nível bacana. Não ficar assim tão deformado. Pra isso peço ajuda aqui do Network Multitool. Definir modo de inclinação. Clico no nó mais baixo até o mais alto aqui. Acho que é uma rampa até aqui. Tá boa, né? E aí a mesma coisa do outro lado. E aí? Subidinha aqui tranquila. Dá pra deixar mais tranquila ainda? Usando o Noder Controller. Colocar aqui no modo Slope. Ah não, não é. Eu já sei por que que tá ruim. Porque a gente tem um nó bem aqui colado junto com esse, tá vendo? Então eu tenho que eliminar aquele nó de lá. Aí ele vai ficar... Aí, agora sim. Agora vai ficar suavezinho a entrada. E agora eu vou criar mais uma avenida. Acho que eu vou criar esse estilo aqui de avenida. Que... Tem suporte aqui pra receber o bond. E eu vou fazer uma avenida nesse sentido aqui, ó. Vindo dessa região, desse miolo central pra cá, ó. E atendendo aqui essa região norte. Acho que pode ficar legal. Vai servir bem. Será que ela tem versão viaduto? Se tiver, eu passo aqui por cima, ó. Eu acho que tem, ó. Versão viaduto. Olha lá. Ó. Não ficou ruim não. Ficou legal. Só tem que tirar esse... Essa pilastra aqui do meio, né? Mas aí é só removendo o nó e já era. Ela some. Tirar essa terra, esse terrão daqui. Pronto. Ficou melhor. E agora vamos traçar, provavelmente, o que é a nossa última avenida de região central, tá? Bem, acho que eu vou trazê-la paralela aqui com o cais. Acho que eu vou fazer bem grudadinho aqui mais no cais. Não vou deixar tanto espaço. Porque esse aqui que é o miolo centro-centro mesmo, né? E... Enfim. Acho que um dos primeiros loteamentos da história da província de Riviera. Nos remetendo a uma época mais antiga, né? Aqui também eu acho que eu vou fazer o porto da cidade. Acho que esse espacinho aqui é legal pra ter um porto, hein? Bem, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Vou puxar essa avenida aqui. Tá mais ou menos aqui. E aí eu conecto as duas pontas uma na outra. Aqui eu faço essa curvinha paralela. Pronto. Aqui vai ficar o espaço do nosso porto. Vamos ver como é que estão os portos aqui que eu tenho escrito. Nem sei. Nem lembro mais. Mas eu acho que não tem um porto legal, não. Tem só o vanilão. É. Só o vanilão. A gente poderia se inscrever num porto mais bacana do que esse, né? É, então eu não vou colocar o porto agora, não. Mas saiba que ele vai ficar aqui. Se você quiser me dar alguma sugestão de qual porto me inscrever, pode ficar à vontade. Agora eu vou conectar essa parte de cá com essa parte que passa por cima da rotatória, né? Aqui assim. Aí eu excluo essa parte que tá sobrando aqui. Faço aquela curvinha de boas aqui. E voalá. Tá aí nossa avenida. E eu acho que ela vai se encerrar aqui, ó. Nessa ruazinha que vem lá do Parque dos Poderes, né? Essa ruazinha que vem aqui de trás. E ela vai vir paralela aqui com o Kass também. Bom, se você gosta de infraestrutura, esse episódio está te satisfazendo, eu acredito, né? Porque é só obra de infraestrutura. Bom, vai vir esse paralelo aqui. Vou dar um Enter. E aqui provavelmente eu vou fazer um ponto final de bonde, né? Eu posso juntar essa linha dessa avenida aqui com essa linha dessa outra avenida e fazer um ponto final aqui. Bom, vamos trazer então esse trilho de bonde pra cá. Estender aqui essa continuação da avenida também. O ruim é que eu não posso conectar ela aqui, porque senão... Olha como vai ficar. Vai ficar bugadão, né? Dois nós, um em cima do outro. Então... Eu vou tirar a conexão da linha do bonde e vou conectar essas saídas aqui, ó. Mais pras laterais, assim, ó. Porque dessa forma eu aumento a distância dos dois cruzamentos, né? E a ciclovia eu posso continuar também até aqui. Bom, depois eu vou fazer essa conexão aqui bonitinha. Eu tenho que pensar num jeito do bonde conseguir dar um retorno aqui, né? Aqui dentro. Mas isso aí eu vou ver em off. Bom, o desenho tá me agradando bastante. Tá ficando legal desse miolo aqui. Eu vou só fazer a continuação dessa avenida pra cá pra gente ter uma noção mais ou menos da onde... Quer dizer, pra onde ela vai. Eu acho que dá pra gente ter uma rodovia aqui em volta dessa montanha. Rodovia não, né? Avenida, sei lá. E conectar essa ponta aqui. Porque aí se o cara quiser vir pra esse lado, ele vem. Se o cara quiser vir pra esse lado aqui, ele vem também. Então eu acho que eu vou trazer essa avenida pra lá mesmo. Assim, ó. Pronto. Agora a gente pode começar a desenhar um layout aqui de ruas no interior, né? Essa parte aqui, né? Eu acho que eu vou fazer, né? Da câmara pra cá. Como não é tão centro assim. O centrão mesmo é aqui. Eu acho que eu vou fazer com aquelas ruas da DLC do Plaza e Promenades. Eu só tenho que escolher o estilo aqui. Esse estilo aqui. Ou esse estilo aqui. Ou esse estilo aqui. Bom, esse aqui é muito moderno, né? Então eu acho que já dá pra descartar. Esse aqui também é um pouquinho mais... Eu vou usar esse primeiro. E aí eu vou iniciar essa avenida de pedestres daqui. Pra aproveitar, né? Que a gente já tem uma rua vindo aqui, né? Pra ela não acabar do nada. Vamos fingir que ela foi fechada, né? A continuação dela aqui foi fechada para os pedestres. Aí, ó. Né? Bem melhorzinho. Fazer os acessos aqui da prefeitura com a rotatória. Tal qual a gente tem aqui, ó. Também na Câmara dos Vereadores, né? Tem os acessos aqui à rodovia. Então dá pra fazer algo desse tipo também aqui. Aí, ó. Assim. Dá também pra gente suavizar essa rampa daqui até aqui, né? Pra ela ficar uma subida mais de boas. Tirar aqui esse terreno aqui maluco. E aí no futuro eu vou colocar aquelas florzinhas aqui também. Igual eu fiz aqui do outro lado, né? Coloquei umas florzinhas, umas árvores, né? Um monumento aqui. Ficou bonito. Eu vou fazer daquele outro lado também. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. O desenho do layout aqui do interior desse bairro. Vamos manter, assim, um padrão de centro. Talvez eu faça com ruas mais estreitas ainda do que essa, tá? Vai ser bem estreitinho mesmo. Então, bora aí pra uma pequena timelapse. Pra vocês acompanharem o preenchimento disso aqui. Tchau, tchau. 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 E assim ficou o nosso layout da área central, tá? Aqui eu deixei pra fazer um espaço da primeira praça da cidade. Sabe aquela primeira praça perto do porto que tem um mercadinho municipal? Vai ser aqui, tá? Então, deixei esse quarteirão aqui disponível pra gente. E o resto, bem, bem irregular, seguindo mais ou menos o que é aqui desse lado, só que com as ruas ainda mais estreitinhas. Eu ainda vou ajustar essas passagens aqui de um lado pro outro, mas o bruto é isso aí mesmo, tá? Aqui nós vamos ter o nosso parque dos poderes e aqui teremos a área de pedestres, plaza e promenades. Vai ser aqui nessa região. E, enfim, eu passei um murinho aqui. Esse aqui não apareceu na timelapse porque eu tive a ideia de fazer depois, né? Um murinho aqui pra cercar essa rotatória. E enquanto eu tava fazendo esse muro, eu acabei reparando que a gente não tem acesso da rodovia pra essa avenida de cá, né? Todo o acesso é aqui, nessas ruas locais pra essa avenida. Então, se o cara quiser acessar essa avenida de cá, ele vai ter que vir aqui, dar o balão, sair nessa avenida, pegar essa rua de bairro e depois vir pra cá pra sair nessa avenida. Então, vamos já tentar corrigir isso, né? Vou pegar esses acessos e vou utilizar o Network Multi Tool. Eu vou criar aqui um paralelo ao cais, paralelo aqui e um paralelo aqui desse outro lado também pra gente ter essa conexão. E aí, aqui, a gente faz uma saída e uma entrada. E nessa avenida de cá também, uma saída e uma entrada. Eu acho que eu vou colocar esse cruzamento aqui. Ou não? Acho que não, hein? Peraí, vamos ver. Vou tirar esse acesso daquela rua ali pra eu fazer aqui. E, é, ficou bom. E aqui, vou fazer do outro lado também. Bom, é isso, né? Um acessozinho aqui. Depois eu faço um retornozinho, né? Porque o cara que estiver vindo aqui, né? Ele não vai conseguir pegar esse acesso de cá. Então, eu faço um retorno aqui embaixo e depois ele consegue fazer o acesso pra essa outra avenida. Bom, então, por enquanto, vai ser isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje aqui, do detalhamento do nosso parque no novo bairro. Espero que tenham gostado aqui da expansão, né? Um layout de expansão aqui, dessa outra parte aqui do centro. E, enfim, dicas e sugestões, vocês já sabem, podem dar aí no campo dos comentários, tá certo? Vou finalizando o episódio por aqui. Muito obrigado você que assistiu até aqui o finalzinho. Você é incrível, você é demais. Nossos vereadores também são incríveis, são demais. Vocês apoiam imensamente esse canal, tenham ciência disso. E sem cada um de vocês que chegam até aqui, nada disso seria possível. Tamo junto sempre, fortíssimo abraço e falows!